MÚSICA MÚSICA A Bola fechada levantou pro ar o deslilho, o Alisson Maia! Goooooooool! Chegou a marcação, desarmou bem o Alisson Maia. Tenta sair Velick até. Antes de ir pra contar o Alisson No Música No Música No Música Gestões musculares Pablo jogou lá dentro Afastou o Alisson E jogou na bola direita o Crispo E jogou na bola direita o Crispo O que é isso? 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 O que é isso?